Nesse vídeo, eu quero te ensinar a fazer The Bloot no seu Windows 10 e também no Windows 11. Pra quem não sabe, o The Bloot se resume basicamente em fazer uma otimização completa no Windows, incluindo limpeza de Bloot Wave e muitas outras coisas. Fazendo essa otimização, você vai ter muito mais performance, seu Windows vai ficar mais rápido e consequentemente, também você vai conseguir aumentar o FPS nos seus jogos, tá? Eu vou mostrar pra vocês como está meu Windows atualmente e depois vamos prosseguir em fazer The Bloot pra deixar o Windows muito mais leve. Fala pessoal, aqui é o Xerife, então vamos lá seguir com os procedimentos, tá? Primeiramente, eu quero estar mostrando pra vocês como é que está aqui o consumo atual de hardware do meu PC. Vou clicar em desempenho aqui e observem que ele está aqui 4% de utilização, 127 processos e 2 GB de memória RAM sendo consumido, né? Basicamente 1,9 mais ou menos, isso de 8 GB de RAM. Eu vou deixar pra vocês aí na descrição e também no primeiro comentário o site aqui oficial do Chris Titus, né? Que criou o The Bloot de otimização de apenas um clique, tá? Um clique não, a gente coloca ali, dá o Enter e faz as otimizações, tá? Funcionaria mais ou menos como um clique, mas a gente tem que selecionar outras coisas ali pra ficar melhor. Mas aqui está, ó, vai estar aqui embaixo o link do The Bloot, né? Você vai clicar em Copy aqui pra estar copiando isso aqui por inteiro, tá? Após isso, você vai entrar na pesquisa do Windows e vai digitar PowerShell. Assim que você encontrar o PowerShell, você vai executar ele como administrador no seu PC, vai dar um sim e assim que aparecer essa janela, você vai colar o comando que você copiou e simplesmente vai dar um Enter no teclado. Após isso, ele vai começar a carregar todo o comando aqui e vai aparecer pra você uma ferramenta na sua tela, tá? Se ele pedir pra você confirmar qualquer coisa aqui, você dá um Y no teclado, né? Digita o Y aí, clica, né, caso não esteja indo, dá um Y e depois dá um Enter aí pra ele continuar carregando a ferramenta, tá? Após terminar tudo, pedir as confirmações ali, ele vai gerar a ferramenta na sua tela pra você. Beleza, meus manos, a ferramenta é essa aqui. A gente vai pular diretamente pra parte de Tweaks aqui, onde é a otimização do The Bloot, tá? Aqui você vai clicar em Tweaks e vai ter logo abaixo todas essas informações recomendadas aqui, tá? No caso, tem aqui Desktop, Laptop, Minimum, Clear, tá no caso. Isso aqui são o tipo de otimização que você vai fazer aí no seu Windows. No caso, como eu tenho um Desktop, eu vou clicar em Desktop e ele vai selecionar já algumas coisas aqui pra mim. A única coisa que eu vou fazer é desmarcar o ponto de restauração aqui, mas você não precisa desmarcar. Pode deixar marcado, caso você não goste do resultado, você simplesmente pode desfazer tudo que foi feito aqui, só voltando o ponto de restauração, tá? Eu vou desmarcar aqui e tem outras coisas que a gente pode estar marcando aqui, tá? Como, por exemplo, essa caixinha aqui pra desabilitar a aceleração do mouse. Isso é muito interessante pra quem joga games de FPS, tá? Porque melhora muito ali a sua precisão. Você pode aqui, se tiver Windows 11, colocar pra setar o menu clássico. Você pode remover o Cortana, remover aplicativos patrocinados, que são esses que ficam aqui enchendo o sistema operacional. Você pode desabilitar notificações se você quiser. Pode desabilitar o WAC, o WAC aqui, sei lá. Pode botar o sistema pra ser setado em display em performance, tá? Ou seja, ele vai remover todas as animações do seu Windows, tá? Então você pode marcar o que você quer e desmarcar o que você não quer que mexa, fechou? Aqui também você pode já colocar o sistema em modo noturno. Pode adicionar um plano de energia de alta performance clicando aqui. Você também pode setar um DNS específico aqui pra sua conexão, tá? No caso, bota o da Google aqui. E depois que você selecionou tudo, é só você dar o Run Tweak aqui. Então, meus manos, assim que a gente clica em Run Tweak, observe lá atrás que ele já começa a fazer todo o processo, tá? Então a gente aguarda aquele processo finalizar pra depois a gente ver o resultado final. Pra alguns de vocês, pode ser que aquilo ali demove bastante. Pra outros, dependendo do computador, pode ser que seja um procedimento bem mais rápido. É só você aguardar que vai terminar pra todo mundo. Assim que ele finalizar tudo, ele vai aparecer essa mensagem aqui na frente pra vocês. Tweak Finish, tá? Então você vai clicar em Done, que é OK aqui embaixo, pra tá fechando tudo e finalizar. Então após finalizar, ele vai fechar todas as janelas, tá? E agora você já pode estar conferindo o novo desempenho do seu Windows, tá? Vamos começar aqui no Geavanciador de Tarefas. Lembrando que a gente não reiniciou o computador ainda. A gente vai reiniciar depois. Até então tá tudo igual aqui. A memória RAM aumentou ainda um pouco mais. Por conta que ela forçou o sistema aí, tá? O procedimento forçou o sistema. Então a gente vai reiniciar o computador pra ver o resultado final após voltar, tá? Normalmente é isso que você tem que fazer. Finalizou qualquer procedimento de otimização, você tem que reiniciar o computador. Para verificar todo o processo. Então ele já tá reinicializando aqui, tá? Eu não vou cortar essa parte. Eu vou deixar iniciar junto com vocês. Que é pra gente ver o resultado real aqui da otimização. Se ela realmente funcionou ou não, tá? Então o computador já inicializou. A primeira coisa que a gente pode observar é que os ícones, né? As letras não têm sombras. Isso é sinal que o sistema está sem animação, ó. Está abrindo sem nenhuma animação. Então se a gente abriu com o gerenciador de tarefas, agora a gente tem o resultado real da otimização, tá? Clica em desempenho e observe aqui que o uso de memória RAM caiu muito. De 1,9 para 1,3 após a otimização. Em CPU, a gente tem agora 63 processos. Deixa eu ver. A CPU tá um pouquinho alta. É normal. O computador acabou de inicializar. Ela está estabilizando aí pra ficar bem suave, tá? O processador tá rodando sempre no clock máximo aqui, ó. O 2.60, então isso é bem legal também. Ele até passa, às vezes, ele chega a 3 aqui no meu por conta do Turbo Boost, tá? Então essa otimização realmente funcionou. Que a gente consegue ver uma melhora aqui na memória RAM. E também nos processos que são a sobrecarga da CPU que foi reduzida. E agora eu vou ter, certamente, mais desempenho no meu computador pra alguns jogos, ferramentas e trabalhos diários, tá? Lembrando, pessoal, se você tiver gostado desse vídeo, a gente tem uma playlist aqui no canal com muitos outros vídeos de otimização. Que eu tenho certeza que se você fizer metade deles, você vai ter um desempenho espetacular aí na sua máquina fraca, fechou? E é isso, meus manos. Um forte abraço.